O Dori é o contrário. Ele fala que ele dá os poemas para o Dori e o Dori gosta de musicar aqueles poemas. Eu ainda não passei por esse processo, estou curioso para também passar por esse processo. Mas, enfim, é uma coisa que está me motivando muito essas... Tudo certo, e aí é gravar em seguida para ficar livre? É, pelo menos com os temas até então que eu tinha feito... Isso aí, o projeto é um CD com essas composições? Na verdade, são duas correntes de decomposições. Pela primeira vez, o Paulinho está querendo falar do Sul. O Paulinho Pinheiro está querendo falar de coisas daqui. Ele já falou do Brasil todo, da Amazônia, do Saci, do Nordeste, parcerias com o Lenin. Ele falou do país todo. Até então não tinha falado do Sul. E ele conhece, é um brasileiro índio, caboclo, que conhece o Brasil por dentro profundamente, a mineragem, o Guimarães Rosa, enfim. Todo esse sentimento do Brasil interior. E ele tinha muita vontade de falar do Sul. Já esteve aqui algumas vezes, já leu muito a literatura gaúcha. É apaixonado pelo Veríssimo, assim, pelo Érico, incrivelmente. Então, como eu falei, são duas maneiras de fazer. A gente está fazendo algumas músicas que falam do Sul, o sentimento gaúcho, de uma maneira brasileira, sem regionalismos exacerbados. Está falando do Rio Grande de uma maneira brasileira. E tem o outro lado das composições, que são canções mesmo brasileiras, neutras. Então, são duas vertentes que estão caminhando. Ainda não sei qual é que vai ser o projeto. Se eu vou gravar separadamente essas canções com algum cantor, ou se eu vou cantar alguma coisa. Essas canções gaúchas, ou as brasileiras ainda, as mais clássicas. Eu não sei como é que ainda vai desenvolver isso. Tu cantas? Eu canto muito, assim, razoavelmente bem. Nunca cantei, porque nunca tive nada para cantar. Mas agora, como está começando a ter, dá vontade de mostrar. Independente até da qualidade como cantor, você dá vontade. Você tem uma canção para mostrar, dá vontade de mostrar. Então, está começando a me sair essa vontade. Mas eu tenho muito cuidado também. Porque, enfim, não é uma brincadeira, né? Tu implica muito com a expressão instrumental, música instrumental. Agora vai fazer música cantante? Se separassem dessa forma, seria bom para nós. Só que não separam. A única separação que existe é a música instrumental, né? Sim. Que eles pegam com a mão e botam em outra mão. Aliás, tu tens um prêmio de música instrumental, não tem? É, alguns, né? E qual é a implicância? A implicância é porque se separa. Você pega essa música com a mão, esse tipo de música, e você bota em outro lugar. Isso é um preconceito já estabelecido. Se você fala para uma jovem, vamos a um concerto de música instrumental, ela já vai ficar com preconceito, falando, nossa, vai ser uma coisa chata, intelectual, sei lá. Por que você não fala que vai num concerto de música cantada? Por que você separa a música que não tem letra? Isso é uma coisa da América Latina. Uma ignorância latino-americana. Ah, é só nosso isso? É, exatamente. Por outro lado, onde quer que tu chegues com o teu violão, tu és entendido, compreendido, lido, ouvido, etc. E se tu chegares com letra, talvez não. Exatamente. As pessoas não têm noção disso. Não têm a mínima noção disso, né? Eu já dei umas voltas aí pelo planeta todo, falando o único idioma universal de verdade, que é o som, né? Como é que tu escolhes o repertório para esses teus espetáculos fora do Brasil? Não tem diferença nenhuma entre fazer um show na Bolsoroca e em Paris. Tá, e como é que tu escolhes o repertório para a Bolsoroca ou para Paris? São... Não, eu não mudo nada. São composições minhas da hora, aonde retratam... Da hora? Sim, porque eu estou fazendo no momento. Tu tens recente de CDs. Esses de ontem não entram mais? Raramente alguma coisa. Muito difícil uma música ficar desse repertório. Vai passando, eu vou indo. É muito legal a gente não ter música de trabalho. Você imagina um cantor famoso, tem que cantar as mesmas coisas sempre. Deve ser um pé no saco. A gente está sempre inventando coisas. E normalmente o que eu mostro são fotografias dos que eu gostaria de ouvir. Mas tu não gostaria de ver a música de ontem? Em momento algum. De vez em quando tem umas músicas que ficam. Tem algumas que são escolhidas e ficam. Depende muito da situação. Por exemplo, ontem eu fiz um concerto no Araújo Viano. Com o Luiz Carlos Borges e o Renato Borghetti. Era uma situação diferente. Então tinham... Eram três artistas dividindo um concerto. Tinham quatro músicas para fazer. Quatro, cinco músicas. Eu escolhi quatro ou cinco músicas que tinham a ver com aquele contexto. Uma coisa mais regional. Toquei composições minhas que tenham mais essa força regional. Então isso vai se adequando. Aí você tem uma gama grande de repertório que você vai encaixando as peças conforme a necessidade. Como tu tocas a música do momento, tu disseste, né? Isso que tu preferes. Tu estás permanentemente trabalhando o DVD último. O CD último. Sim. Tá? Essa história, o gravar e trabalhar o CD é uma forma interessante e é boa? Funciona? Funciona. Em termos de venda? Funciona. Funciona quando você direciona, né? A internet já não tirou essa chance de venda? No tipo de música que a gente faz, não. Até porque não é um processo tão grande, né? A gente não está brigando com música popularesca. Não se trata disso. Nossa plateia é direcionada e sabe o que vai ouvir. Então a gente tem já um caminho trilhado. Normalmente eu separo um CD por ano para trabalhar, né? Agora eu estou lançando um CD chamado O Continente, que eu vou lançar aqui em Porto Alegre dia 8 e 9 de novembro no Teatro São Pedro, que é com um trio de violões. Então eu faço isso aqui, faço dois dias aqui, faço dois dias em Florianópolis, faço três em São Paulo. Trio de violões, quem mais toca? São dois gaúchos. Um que é parceiro antigo meu, que chama Guto Virte, que é um menino do interior de Frederico Festfale, mas que mora no Rio há 10 anos. Um músico espetacular, compositor da pesada, do primeiro time. E o Arthur Bonilha, que é um rapaz de cruz alta, um violonista de sete cordas, assustador. Toca assim, você fica um pouquinho aberto. Então, quer dizer, é um trabalho mais regional, assim. É um trio de violões que eu faço, quer dizer, é um tipo de uma volta para casa, assim, que remete àqueles trios de violão uruguaios, argentinos e tal. Então tem mais esse clima. Aí eu gosto de pegar um CD por ano e trabalhar, quer dizer, viajar com esse trabalho. E como é que eu ensaio? Como é que eu trabalho junto com os outros dois? Normalmente, um pouco antes dos shows, a gente... Bom, na verdade... O que é um pouco antes? Um dia, dois. Ah, tudo isso? É, claro. Tem que ter. Isso é uma coisa muito técnica. São músicas difíceis pra caramba. A gente até faz milagre. Eu estou achando pouquíssimo tempo. É, é. Normalmente a gente se encontra para gravar o CD, né? Com a orquestra também, um dia chega? Normalmente. Já é outro sistema, né? Tudo escrito. Os músicos vão acompanhar uma partitura e um regente, né? Eu chego com a minha parte pronta, já estudada, há um tempo, há mais tempo, com mais tempo, com 15, 20 dias, eu já estou me preparando. Agora eu vou tocar em setembro, como eu falei, com orquestra de Leipzig e já estou pensando nesse repertório. E quem é que escolhe o repertório aí? Normalmente o que você tem na mão. Tu escolhes? Exatamente. E aí tu mandas a partitura pra eles? Isso. Tem composições minhas, composições que foram feitas pra mim. Como eu não me enquadro dentro de um repertório de música clássica, normalmente tem composições que são feitas pra mim, que tenham a ver com a minha maneira de eu tocar, porque eu não vou lá tocar um Vivaldi, não tem nada a ver comigo. Não tem a minha... Eu não vou me meter a tocar barra, não é o que eu sei fazer. E quem é que escreve pra ti quando tu compõe isso? Normalmente são compositores brasileiros, eu também às vezes faço alguma coisa, a minha mulher escreve, ela tem a formação, porque isso é outra... Claro, é outra história. Ela tem a formação, então, eu tenho as ideias musicais e ela organiza. Agora a gente vai tocar um concerto que eu estreei em Porto Alegre com o maestro Cunha, com a orquestra de câmera do Teatro São Pedro, que chama Suíte Passeios, é uma suíte com uma temática gaúcha, pra violão, acordeon, cordas e sopros. Uma música minha, onde a minha mulher arranjou, onde ela fez os arranjos, as escritas musicais. Eu quero saber um pouquinho mais da tua relação com o violão, com o instrumento, com esse objeto. Tu falaste lá do objeto do teu pai, que ele põe em cima do armário, pra não ser tocado. Como é que é a tua relação? No próximo segmento, tu me fala, tá certo? Vamos conjugando verbas da primeira pessoa com Yamandu Costa. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br ou pelo nosso telefone, 32 30 28 35. Yamandu, teu pai cuidava muito daquele violão. Quantos violões tu tens? Eu tenho. Sabe que eu não contei direitinho, mas deve ter uns 23, 25, uma coisa assim. Tá, mas nem todos são o violão. Cadê o violão? Cada um tem... Esse aqui é o violão, normalmente é o que eu ando. Eu sou muito fiel com o instrumento. Quando eu gosto do instrumento, eu ando com ele e eu não tenho... Tem gente que separa, por exemplo, tem um violão que é pra fazer festa, outro violão que é pra gravar, outro violão que é pra estrada. Eu sou extremamente fiel ao instrumento. Quando eu estou com esse instrumento, eu uso ele durante anos e é ele que eu uso, até aparecer outro que me interesse. Aí eu acabo virando um tipo de colecionador. Então, tem instrumentos que eu trouxe da Suíça, um violão. Esse violão é canadense, eu fui tocar em Calgary, no Canadá e conheci esse luthier que me fez essa pérola aqui. Enfim, tem violões, tem um francês, de Paris, muito bom. Tem um violão espanhol que eu ganhei de um amigo de Barcelona, muito bom também. Vários instrumentos. Violões que eu usei na maior parte da minha vida, que são violões brasileiros, de um luthier que se chama Tércio Ribeiro, que é um craque. Enfim, sabe que é uma coisa específica, feito por luthieres, aqueles caras que... É toda uma mágica em torno da construção de um instrumento. É lindo. Agora, tu anda só... Sérgio, esse é o violão do momento. Sim. Mas tu não anda com o estepe? Não. E pode, não pode acontecer algum acidente com o violão do momento? Pode, pode. Enfim, é complicado andar com muita coisa, né? Normalmente a gente acredita na sorte. E tu empresta o violão? Empresto, não tenho frescura com o violão. Depois que o meu pai... Meu pai era muito chato com o instrumento, né? Todo cuidado, ó, meu violão. Isso me traumatizou um pouco, então eu não tenho muita... Não tenho muita frescura, não. Eu sei que é um... Já diz o nome, é um instrumento, né? É um pedaço de pau que tem cordas, mas se eu não tocar, ele não tem sentido nenhum. Então, dou o valor que ele merece pela construção, pela dedicação que esse construtor tem, né? Pelos detalhes e tal, mas... Obrigado. Obrigado.